Olá todos, vem a brincar com a gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a slime da bruxinha, Ana Ventina. Então, vamos lá. Vamos lá. Hora de fazer a slime que vocês já viram na tua vida. Vamos lá. Gente, eu vou ensinar a slime da bruxinha. Pessoal, nós temos o pote número 1, o pote número 2 e o pote número 3. Primeiro, o pote da cola para colocar o ativador. Com a bote número 3. E aí, eu vou ensinar a slime. Eu estava colocando o mais ativador. Levante assim a colherzinha para ver o ponto. Tá bom? Acho que ainda não. Acho que vai precisar de mais. Ativador, né? Isso. Pessoal, eu estou dando o ponto com o ativador. Para virar uma melecone. Tipo de mais. Olha como ficou a consciência. Olha como ficou a consciência no ativador. Pessoal, agora eu vou colocar o líquido mágico. Sai um pouquinho na minha mão. Cuidado, o pote aí está o ponto. Está molendo. Pelozinho verde. Não precisa eu vou mexer. Meu Deus. Olha a consistência. Eu acho que o dia está bom. Pense mais a slime. Gente, é só a maneira de falar. Pessoal, olha como ficou a consistência. Tem que mexer o suficiente. Vamos sair. Prontar. 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 Venha cortar. Tem que mexer. Tem que mexer. Se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu like Todo mesmo meu Instagram tem sorteio E deixe, e deixe, e deixe, e deixe, e deixe Pessoal, olha o slime Minha consciência é muito burra Meu pai chega Ele não vai acreditar Esse é ótimo Dá um clique gostoso Clique gostosíssimo Gente, olha o clique Dá pra fazer uma coisa Dá pra arrancar É ótimo É ótimo É ótimo É ótimo É ótimo Olá Vamos à minha volta Para o giro Vamos lá Eu tô usando a fábrica de slime da Acrylex O que você vai fazer agora? Faz slime? Torre em fé Torre em fé Torre em fé Torre em fé